Em 1º de dezembro, o sistema FAEP-SENAR do Paraná vai promover o Encontro Estadual de Líderes Rurais 2023. A expectativa é de que mais de 4 mil produtores prestigiem o evento, que vai contar com discussões, debates, e uma palestra da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. Para falar sobre esse encontro, vamos conversar agora com o João Lázaro Pires, vice-coordenador do Departamento Sindical do Sistema FAEP-SENAR do Paraná. João, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo, tá? Imagino que vocês vão falar de muitas coisas aí, de coisas boas, mas também de desafios, né? Seguro rural, essas cheias que estão acontecendo aí, certamente vão debater o El Ninho, muita coisa, né? Olá, Valteno, nós que agradecemos o convite, prazer estar aqui com todos. Enfim, esse é o nosso grande encontro de final de ano, onde a gente celebra também todas as nossas ações aqui de 2023 e aquele momento de união, momento de a gente estar reunindo pessoas de todas as regiões, de todas as nossas culturas aqui no Paraná, para a gente também estar passando um pouco mais de conhecimento através de palestras, de debates, enfim. Então, a gente espera cumprir com o objetivo da gente estar levando o agro na pauta e discutindo alguns assuntos do setor. Alguns aí, você acrescentaria alguma coisa? Porque esse foi um ano desafiador para o produtor rural. Na cadeia leiteira, preço lá embaixo, importações aumentando. Do ponto de vista do El Ninho, muita chuva aí no sul. A gente viu o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul perder muito o produtor, animais, plantações, por causa disso. A gente vê o governo demorando a liberar o seguro rural, o complemento. Então, toda essa questão são desafios que o produtor enfrenta, como você falou, é para confraternizar também. Mas esse é um momento para poder também discutir estratégias para o próximo ano. Eu vejo que a nossa ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai estar aí conversando com vocês também. Realmente, um ano muito desafiador. O setor do agro, os produtores rurais em especial, com muitas dificuldades. Preço lá embaixo, em algumas culturas. Custo cada vez mais elevado. Diversos problemas no setor. Você mesmo disse, em relação ao seguro rural. Indefinições no marco temporal. Entre tantos assuntos que deixam essa insegurança para o produtor rural. E a gente precisa realmente estar discutindo e estar passando algumas informações para esse homem, mulher do campo, que dia após dia, noite após noite, com chuva ou sem chuva, enfim, faz a coisa acontecer e coloca o alimento na mesa das pessoas. Então, nada melhor do que a gente chamar para a palestra principal a ex-ministra, para nós, a eterna ministra, a senadora, Tereza Cristina, que é a nossa maior referência hoje na bancada ruralista, hoje no Congresso, brigando e defendendo o nosso setor, os produtores rurais. Então, ela vai passar um pouco dessas informações gerais, de como que está acontecendo, enfim, para a gente sintonizar uma melhor comunicação dentro do nosso setor. Aqui no Paraná, por exemplo, agora no plantio da soja, produtores perdendo com excesso de chuva, em algumas regiões, produtores tendo que replantar por falta de chuva. Isso dentro de um estado que nem é tão grande assim. Então, realmente, muito desafiador o ano de 2023, mas a gente tem que pensar que se a gente não tiver unido todos os produtores, independente do tamanho e essa nossa bandeira, produtores, se tem um hectare, 10 mil hectares, se planta alface, se planta grandes commodities, não importa. Produtor é produtor, para nós tem a mesma importância e a gente precisa estar junto, conectado, para mostrar a nossa força, porque aí a gente tem um impacto menor. É, não é um estado tão grande, mas é um estado extremamente importante dentro da cadeia do agro, extremamente industrializado e com lideranças políticas do peso de um Lupion, deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tenho certeza que estará no evento. Eu quero que você aproveite esse tempo aqui para dizer qual é a programação. A gente falou 1º de dezembro, mas deve ser mais de um dia isso, né? Não, a gente vai fazer dia 1º de dezembro, cerca de 4 mil pessoas que vêm, eles já se deslocam já na madrugada agora, amanhã cedo, né, todo deslocamento, mas o evento em si, ele começa 9 horas e está previsto para encerrar às 16 horas. E, realmente, o Pedrinho Lupion, do Paraná, a gente vai estar com ele presente, também falando um pouco, que é o presidente da FPA, da nossa bancada ruralista, também o deputado Tião Medeiros, que é o presidente da Comissão da Agricultura, enfim, Paraná bem representado hoje no Congresso, está passando um pouco algumas informações. A gente vai ter também a palestra com o Marcelo Almeida, para falar um pouco mais dessa questão da união, essa questão da autoestima também para o produtor rural. A gente vai estar com umas dinâmicas e algumas informações voltadas ao público feminino, expectativa de mais de 65% de mulheres presentes no evento. Então, todo o trabalho nosso da Comissão de Mulheres da FAEP, trazendo as mulheres para dentro do agro cada vez mais, fora da plateia, com alguns estandes, mostrando um pouco sobre os cursos do Senar, enfim, vários conteúdos para a gente também ter um dia de união, de confraternização, mas um dia também de muito conhecimento aos participantes. João, deixa eu te perguntar, vamos falar para o nosso telespectador qual é o papel do Paraná na construção do agro brasileiro. O que o Paraná produz? A gente sabe muito de proteína animal, dos integrados, mas vamos dar aí um balançozinho do Paraná dentro dessa geografia da produção agropecuária brasileira. Esse é um dos grandes pontos positivos do nosso estado, a diversificação. Então, além de grande produtor de grãos, de commodities como milho, soja, trigo, aveia, para também referência na proteína animal, avicultura, suinocultura, psicultura, bovinocultura de leite. Então, todas essas culturas entre os maiores produtores, os maiores estados, além disso, se destaca forte na fruticultura, na sericicultura, que é o bicho da seda, na própria cana-de-açúcar tem uma participação importante, no setor florestal de madeira. Enfim, talvez até esqueça aqui alguma cultura, mas a gente tem essa representação na apicultura, município de Ortigueira, um dos maiores produtores de mel do país. Enfim, então o Paraná é rico nisso. Isso que é muito gratificante para os nossos sindicatos rurais, para o SENAR, para a Federação da Agricultura, Valterna. Jonathan, onde é que vocês vão reunir 4 mil pessoas aí em Curitiba? Vai ser no Expo Trade, aqui na região metropolitana, fica no município de Pinhais, coladinho com Curitiba. E ali tem uma estrutura bacana para a gente estar aí levando mais de 100 ônibus que vai estar vindo do interior do estado, trazendo todo esse pessoal. Estaremos aqui acompanhando e divulgando o trabalho de vocês. Muito obrigado, João Lázaro. Quem sabe ano que vem você esteja com a gente aqui também, Vivo Volteno. Forte abraço. É um prazer. Um abraço.